O Senhor está contigo Tu não pode vacilar assim Não dê arma ao inimigo Ele quer te aniquilar enfim Deus te ajudará contigo Ele está Basta acreditar Deus te dará a mão Te arrancará do chão Eu canto assim irmão Para te ajudar Deus me mandou cantar Para ti essa canção Se a angústia te atormenta Eleva então teu pensamento ao Senhor Ele fará tu recordar E tantas vezes que Ele te ajudou E então se alegrará E a fé te tomará E tu então verás Que a prova que você está Tu também a vencerá Basta acreditar Que Deus contigo está E sempre estará Na tua vida irmão Tchau Obrigado.